Todas as manhãs quando eu acordo, vou treinar na academia Olha lá, olha aí Sou um cara musculoso Dou porrada até no Jean Claude Van Damme Todo mundo vai sofrer Mas primeiro eu vou tomar café Senão quem sofre sou eu Olha essa porcaria aqui Fui informado que não vai ser produzido mais o Monster Caos É o único gostoso Se parar de fabricar, vou parar de comprar Olha lá, enquanto o ônibus, nossa, está carregado Ninguém ali comeu o Monster Laranja Vou dar o real para o Monster aí Se parar de fabricar o caos, vou parar de comprar E todo mundo sabe que eu consumo grandes quantidades de Monster Caos Criaram um novo aí, o Caotic Tomei uma vez e já enjoei Na primeira agulada estava bom, depois já ficou enjoativo Se parar o caos, vou parar de comprar e vocês vão falir Olha, essa pirraça da Monster tem que parar Olha ali, olha Um monte de Monster, um único de laranja Eu só tomo o de laranja Se a Monster parar com o caos Eu vou parar de comprar Olha o que eu estou falando Olha, eu realmente espero Que essa pirraça da Monster Tirando do mercado o Monster Caos Para ver se eu me alimento de outros Monsters Que não são a minha bebida Não, vai rolar não Eu só como o Monster Caos Tá? Não vou beber de outro não Eu espero que tirem fora essa pirraça aí Porque Monster Caos, todo mundo sabe É a minha bebida Se parar de produzir Vou parar de consumir Agora deixa eu ir fazer academia Abaixo a tirania da Monster Não parem com o Monster Caos Abaixo a tirania da Monster Não parem com o Monster Caos Abaixo a tirania da Monster Não parem com o Monster Caos E se parar o Monster Caos Eu vou parar de consumir Se parar o Monster Caos Eu vou parar de consumir Se parar o Monster Caos Eu vou parar de consumir Sem Monster Caos no mercadinho Não vão ver o meu din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din- Eu quero Monster Caos, eu quero e nós queremos Queremos Monster Caos, queremos Monster Caos, queremos Monster Caos Nós queremos Monster Caos, abaixo da tirania da Monster, libere o Monster Caos Não queremos Monster Caótico, queremos Monster Caos Mastodonte e Pleistossal, cabeludo e tatuado, morenal e gentleman, musculoso e cheirosinho Esse cara sou eu